Música Nós agradecemos a presença de vocês na continuidade do nosso evento. Nós daremos continuidade com a primeira mesa do evento. Cujo tema é panorama dos transplantes de órgãos e tecidos no Brasil e no estado de Minas Gerais. Meu nome é Edna, eu sou enfermeira da CIDOT, a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos aqui do Hospital das Clínicas. Nós temos dois convidados para essa mesa. O primeiro deles é o doutor Omar Lopes Cansado, que vai falar conosco sobre a situação atual de doações e transplantes no país e em Minas, os desafios e perspectivas. O doutor Omar Lopes Cansado é médico, cirurgião do aparelho digestivo e o atual diretor do MG Transplantes, a nossa central estadual de transplantes. E a segunda convidada é a doutora Cristiane Andrade Iunes. A doutora Cristiane vai falar conosco sobre captações de órgãos para transplantes no país e em Minas Gerais, desafios e perspectivas. A doutora Cristiane é nefrologista, preceptora da residência de nefrologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Para mim é um prazer estar nessa mesa redonda aqui com vocês, especialmente o Hospital das Clínicas, que sempre foi um grande parceiro nosso em todas as atividades de doação e transplante. Então, mais uma vez, agradecer toda a comissão organizadora, especialmente a doutora Adriana, que é coordenadora da CIDOT, que teve um empenho muito grande em realizar esse simpósio aí, especialmente agora em setembro, do setembro verde, que nós temos que estimular as doações por causa dessa pandemia. Houve uma queda, que vocês vão ver a seguir na apresentação, mas nós esperamos que nós consigamos reverter isso brevemente e voltar aos parâmetros que a gente estava tendo antes do início da pandemia. Bom, então, mais uma vez, agradecer e falar, nossa missão vai ser falar um pouco sobre a situação atual da doação e transplante no país e em Minas Gerais, os desafios e as perspectivas que a gente tem para os próximos meses. É importante frisar que, apesar da pandemia, o Brasil teve ainda um impacto menor do que outros países da Europa, especialmente da Europa, que tiveram um impacto muito maior na pandemia. No Brasil, de um modo geral, nós tivemos uma queda em torno de 36% a 40% do número de doadores, em comparação, às vezes, com a França, Portugal e Espanha, que essa queda foi muito mais pronunciada. Provavelmente porque a pandemia começou primeiro lá. Então, quando ela chegou aqui, nós já sabíamos algumas coisas que a gente poderia fazer na expectativa de diminuir menos essa queda. Mas, de qualquer maneira, é uma doença muito nova e nós ainda estamos aprendendo com ela. Acho que nos próximos meses, ou a pandemia vai diminuir, nós vamos conseguir voltar a cifras anteriores, ou nós vamos aprender um pouco mais e, às vezes, conseguir expandir o nosso clube de doadores, o que a gente não consegue fazer hoje ainda com os nossos conhecimentos atuais. Então, falando um pouco do Brasil, a gente vê, comparando aqui o ano de 2019 com o ano de 2020, nós tivemos uma queda, não foi uma queda tão importante assim, no número de potenciais doadores. A gente vê aí uma queda de potenciais doadores, que estava tendendo a um aumento nos meses de janeiro e fevereiro, mas, a partir de março, quando começa a pandemia, esses números começam a cair e vão caindo progressivamente. Entretanto, o número de doadores elegíveis, depois que você termina tudo e consegue o consentimento familiar, essa queda foi mais expressiva do que o número de potenciais doadores, culminando agora, no mês de junho, com uma queda em torno de 36% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas essa queda também não foi homogênea no país inteiro. Ela foi muito variável, tendo uma queda muito expressiva, especialmente nos estados do Norte e Nordeste. O Norte sofreu praticamente um apagão de doações a partir de abril, de abril até julho, agosto. Não houve mais doação no Norte. E o Nordeste também, uma queda muito expressiva, que tende a estabilizar no mês de junho e começa a esboçar um aumento a partir de agosto agora. As outras regiões do país, houve também uma queda, mas ela não foi tão expressiva quanto o Norte e Nordeste. Muito provavelmente porque a pandemia começou mais grave no Norte e Nordeste do que nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E foi um aumento muito rápido nessas regiões e foi exatamente no momento onde estava começando a epidemia que a gente sabia muito pouco ainda como é que ia se comportar, tanto a epidemia quanto a infecção nos pacientes doadores quanto nos pacientes transplantados. E o transplante, obviamente, ele vai acompanhar mais ou menos o número de doação e a tendência também de queda ao longo dos meses, especialmente na região Norte e Nordeste, onde a queda de doadores foi maior do que nos outros estados. Na região Centro-Oeste, Sul e Sudeste, houve mais ou menos uma... Vamos dizer que houve uma queda também porque a tendência era de alta, mas a partir da pandemia começou a cair, mas não foi uma queda tão expressiva. E a gente pode notar agora, no final, não tem esses dados ainda compilados do Ministério da Saúde, mas que já tem uma tendência novamente de uma retomada. Então, aqui a gente vê melhor essa tendência de curva que a gente tinha no país desde janeiro. Para a gente seguir a curva como ela deveria ser, nós tivemos uma queda expressiva de mais ou menos 34% nos doadores de órgãos nesse período no país. Agora, o que foi muito expressivo foram os tecidos, especialmente as córneas, que houve uma queda de quase em torno de 90% no país inteiro. Mas por que houve essa queda? Essa queda a gente pode explicar, especialmente porque os transplantes de córnea foram considerados transplantes eletivos pelo Ministério da Saúde e foi recomendado, então, que fossem suspensas todas as captações e transplantes de córnea, exceto nos casos de transplante de urgência. Então, seriam utilizadas aquelas córneas de doadoras em morte encefálica para poder fazer esses transplantes de urgência. E toda a captação com doador de coração parado, ela foi, então, suspensa a partir do mês de abril e, por isso, essa queda muito expressiva no transplante de córnea. Então, quando você soma os transplantes de córnea com os outros órgãos, você chega numa média nacional em torno de 36%, 40% de queda. No estado de Minas, propriamente dito, então, nós vamos ver que foi mais ou menos acompanhando o que aconteceu na região sudeste. Mas só para explicar aqui, inicialmente, como é que funciona o sistema de captação aqui no estado de Minas. Então, nós temos a central estadual de transplante, que fica localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e temos mais sete óculos distribuídos ao longo de todo o estado para facilitar a captação de órgãos nessas regiões que ficam mais distantes da região central. Temos também equipes transplantadoras em todas essas regiões, pelo menos de fígado e córnea, e menos de rim e de córnea em todas as regiões. E fígado, nós temos na região norte, na zona da mata e na região sul. Coração, na região sul, na região sul e na região metropolitana. Mas rim e córnea nós temos já disponível em todas as regiões do país. Em relação ao número das sidotes habilitadas, esse ainda é um grande problema no estado de Minas. Para vocês terem uma ideia, até os últimos dados compilados que foram no início desse ano, mas os dados referem-se a dezembro de 2019, nós tínhamos um total de 178 sidotes habilitadas no estado. Mas se a gente for olhar no mesmo período, o número de hospitais habilitados no estado são 771. Vocês veem então que nós ainda temos um longo caminho a percorrer para poder fazer com que esses hospitais tenham suas sidotes habilitadas e atuantes. Com isso também há uma expectativa de aumentar muito o número de doação. Mas isso ainda é um caminho muito longo para ser percorrido, porque também muitos desses hospitais não têm condição ainda de constituir esse dotes em tempo ótimo para a realização dos procedimentos de doação. Então, falando dos números especificamente em Minas Gerais, a gente vê que o número de potencial doador que vinha subindo no mês de janeiro e fevereiro, pelo menos mantendo uma média maior do que o ano passado, a partir de março e abril há também uma tendência de queda, como no resto do país, mas não é uma queda tão expressiva como a gente vê nos outros estados da federação. Já também, como no país, o número de doadores efetivos, ele apresenta uma queda maior do que o número de potenciais doadores, denotando um aumento que a gente considera um aumento muito importante no índice de recusa familiar no momento que é oferecida a oportunidade da doação de órgãos. Como que a gente vai explicar isso? Muito provavelmente por causa do isolamento social, as pessoas deixam de conversar sobre o assunto, deixam de sair de casa, a uma certa depressão nas pessoas também, que a gente vê com o aumento de número de suicídio, doenças mentais. Então, isso tudo culmina, no final das contas, com o aumento da taxa de aceite no momento da oferta para doação de órgãos. Número de transplantes propriamente dito, a gente vê que nós estamos conseguindo ainda, a duras penas, manter mais ou menos um número razoável de transplantes, um pouco abaixo do que era esperado, porque a gente estava aumentando bastante no início do ano, mas agora, a partir da pandemia, esse número deu uma queda, não foi uma queda muito expressiva no transplante de rim. Aqui em agosto é importante a gente notar que houve uma queda importante, mas tem alguns transplantes que foram feitos por transplante duplo, fígado e rim. Então, eles não entram nem na estatística do rim isolado, nem na estatística do fígado isolado. Outra coisa importante da gente falar aqui, especialmente no rim, é que houve também uma queda significativa no número de transplantes com doador vivo, porque também o doador vivo é considerado um transplante eletivo. E, além disso, há o risco de contaminação, não só do receptor, mas também do doador no momento que ele tem que ser internado para realizar a retirada do órgão. Por isso, também houve uma queda mais expressiva, a partir de abril e maio, do transplante de rim, porque também houve uma diminuição do número de transplantes intervivos realizados no estado. Já o transplante de fígado, a gente tem uma curva mais ou menos similar ao longo do ano, só que em agosto realmente teve uma queda muito expressiva, então a gente tem que aumentar aqui mais seis pacientes, que foram transplantes duplos, mas nós temos conseguido mais ou menos manter, pelo menos nesse período, uma média mais ou menos compatível com o que estava acontecendo no ano passado. Infelizmente, nós não vamos conseguir, talvez, manter esse acréscimo que houve nos primeiros meses do ano. O transplante de coração, ele sempre varia muito, porque ele depende muito mais da qualidade do doador, da idade do doador, então depende de doadores mais jovens. Então, a variação não é tão importante. Você vê que aqui no mês de julho, por exemplo, nós tivemos muito mais transplante de coração do que em julho do ano passado. Mas há também, se você for ver, em termos estatísticos, desde o início do ano, uma tendência de queda, nem que seja pequena, ao longo desse período, para o transplante de coração. Já o transplante de pâncreas, sim, nós temos algumas dificuldades. Primeiro, o doador, tem que ser um doador muito bom, jovem, que não tem nenhum problema pancreático, diabetes, etc. Tem que estar com uma manutenção muito boa. E um outro problema que a gente enfrenta aqui no estado é uma baixa quantidade de equipes transplantadoras. Nós praticamente temos apenas uma equipe transplantando pâncreas aqui na região metropolitana. Então, essas equipes, elas ficam muito mais seletivas no aceite do órgão, e por isso a gente vê que no mês, igual julho e agosto, nós não tivemos nenhum transplante de pâncreas. Mas esse mês já houve uma retomada e talvez a gente consiga melhorar. Agora aqui, como no Brasil também, o transplante de tecido, especialmente o transplante de córnea, uma queda muito expressiva a partir de abril. Aqui no estado nós tivemos uma queda de 85% no transplante de córnea. Esses números que vocês veem aqui, abril, 17, 26 de julho, refere-se apenas aos transplantes de urgência, porque até então esses transplantes estavam interrompidos por determinação do Ministério da Saúde. Na sexta-feira passada, houve uma publicação de uma nova nota técnica. Então, a partir de hoje, ou dessa semana, nós provavelmente retomaremos a captação de coração parada, porque foi liberada. Então, esses números podem voltar a subir a partir desse final de mês agora. Então, o que aconteceu com o número geral de transplantes? A gente vê, quando a gente soma o número de transplante e órgãos sóticos com o número de transplante de tecidos, essa queda fica mais expressiva, porque isso aqui refere-se ao número total de transplante entre órgãos e tecidos. Então, aqui entra córnea, medula, esclera, são todos os transplantes que ficaram praticamente proibidos. Como o transplante de córnea, ele é um transplante que ocorre num número muito maior do que o de órgãos, essa queda reflete muito mais importante quando a gente ajunta tudo. Então, a gente vê que no Estado, se a gente considerar apenas órgãos sóticos, nós tivemos uma queda nesses primeiros seis meses, em comparação com o ano passado, em torno de 17%. Quando a gente ajunta a córnea e os tecidos, essa queda sopra 35% de queda. De qualquer maneira, é uma queda muito expressiva, mas a gente acredita que agora, com a volta da captação de córnea, isso diminua um pouco essa defasagem. Isso é um dado também do Ministério da Saúde, que mostra que essa queda foi mais ou menos semelhante em todas as instituições que realizam transplante independente da natureza jurídica, tanto nas públicas, nas empresariais, nas centros educativos, tanto nos transplantes feitos pelo SUS ou não SUS. A gente sabe que no Brasil, cerca de 92% dos transplantes de órgãos são feitos pelo SUS, e aqui em Minas Gerais, especificamente, dos transplantes de órgãos sólidos, a gente pode falar que praticamente 100% dos transplantes são feitos via Sistema Único de Saúde. A gente tem aí, nos transplantes de órgãos sólidos, 100% via SUS, e nos transplantes de tecido, cerca de 50% a 60% são realizados pelo SUS no Estado de Minas Gerais. Isso é especificamente no Estado de Minas Gerais. E o que aconteceu com os nossos doadores nesse período? Nós até tivemos aqui no Estado uma baixa quantidade de doadores positivos para o coronavírus. Nós tivemos até o momento apenas 7 doadores que foram detectados por RT-PCR. Um em Montes Claros, um em Patinga, um em Pozo Alegre, dois em Uberlândia, um em Juiz de Fora e um em Belo Horizonte. Em relação aos receptores, nós tivemos até agora notificados para sentar apenas um receptor de fígado que foi detectado no momento em que ele internou para fazer o transplante, e o transplante, então, não foi realizado e o fígado foi passado para o próximo paciente da fila. Então, o que a gente tem e espera que aconteça nos próximos meses? Primeiro, a gente espera que a pandemia se resolva ou que, pelo menos, melhore e a gente consiga aumentar o número de captações. E o mais importante aqui, eu acho que vai ser a retomada dessa captação de tecidos com o coração parado, porque vai dar um alívio muito grande na fila de espera de córnea. Nós tínhamos uma fila de espera de córnea no início da pandemia, com em torno de 950 pacientes esperando por uma córnea, e atualmente nós já estamos com 1.545 pacientes esperando por uma córnea, então esses pacientes estão sendo muito prejudicados, mas agora com a retomada, é claro que essa retomada não vai voltar de imediato a níveis anteriores à pandemia, porque ainda tem o isolamento social, ainda tem as dificuldades, tem o vírus circulando, então nós não vamos ter a mesma média de captação do anterior, mas a gente espera que a gente consiga começar, pelo menos, e ao longo do tempo voltar ao que a gente fazia antes. Outra coisa que a gente vai conseguir fazer, a partir do final desse ano, início do ano que vem, é a retomada dos cursos de formação para doação e transplante. Esses cursos serão inicialmente à distância e ao vivo, e assim que for possível, nós voltaremos com os cursos presenciais. Nós pensamos também na retomada da implementação do plano estadual de transplante, e com isso a gente vai conseguir organizar melhor, pelo menos a parte do interior do estado, e a expectativa de melhorar a doação no interior do estado, e a mudança da sede da central estadual, que deve sair do Hospital João XXIII, onde já está localizado atualmente, e vai passar para onde é a administração da central da FEMIG, onde era, porque a FEMIG mudou para a cidade administrativa, e nós vamos ser alocados onde era a administração central da FEMIG, atrás do Hospital das Clínicas. De qualquer maneira, nós continuaríamos perto de todas as instituições transplanteadoras. Então, só para dar uma prévia dos cursos que nós pensamos em realizar, isso é uma parceria do Ministério da Saúde, com a Amib e com a Opas, então, a princípio, tem esses primeiros quatro cursos que serão realizados, começando agora a partir, talvez, de outubro ou novembro, o DOTIM, que é um curso para avaliação e manutenção do potencial doador, o CETIM, que é um curso para imersão em terapia intensiva neurológica, onde estão nossos doadores, um outro curso muito importante e muito legal, que é esse curso construindo uma UTI de alta performance, e um quarto curso, é um curso de tratamento de infecção, especialmente infecção em unidade de terapia intensiva. É um grande problema dos nossos doadores hoje, não só aqui, como no país inteiro, são as altas taxas de infecção desses doadores, o que, às vezes, inclusive, impede a doação de órgão. Então, assim, era isso que eu tinha para mostrar, mais ou menos o cenário, o que está acontecendo no Estado e o que está acontecendo no país, e as perspectivas nossas são as melhores possíveis. Primeiro que a gente acha que a pandemia está começando a melhorar, não só aqui, mas no país, de um modo geral, e a retomada dos transplandicórneos realmente vai ser uma coisa muito importante para a gente conseguir reverter esse processo de aumento expressivo na fila de espera dos transplandicórneos. Então, muito obrigado a todos, nós estamos aqui disponíveis para responder algumas perguntas. Ah, só uma coisa, eu gostaria também de agradecer a doutora Daniela Salomão e o pessoal lá da parte informática do Ministério da Saúde, especialmente o Jamir e o José, que nos forneceram esses dados de nível nacional. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Omar, pela excelente apresentação. É muito bom a gente trazer luz à situação real do nosso Estado e do nosso país no que diz respeito aos transplantes com os números. Muito obrigada pela sua apresentação. No final, depois da apresentação da nossa segunda convidada, nós vamos abrir um espaço para as perguntas. Então, agora, vai falar um pouco para nós a doutora Cristiane Andrade Unes, que é médica da OPPO, a Organização de Procura de Órgãos, a OPPO Metropolitana, e nefrologista do Hospital das Clínicas, preceptora da residência de nefrologia do hospital. Ela vai falar sobre o processo de captação de órgãos para transplante dentro do Estado e do país. Primeiramente, queria agradecer o convite e falar que é um enorme prazer estar aqui representando o IMG Transplantes, aqui no Hospital das Clínicas, que, como a Edna falou, eu já trabalho aqui, sou nefrologista, então me sinto em casa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a atuação da OPPO Metropolitana na captação de órgãos para transplantes aqui na nossa região. Eu trabalho, então, no IMG Transplantes também, eu sou integrante tanto da OPPO, com mais duas médicas, quanto da regulação também. Então, eu vejo um pouquinho os dois lados aí do IMG Transplantes. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho, acho que não é todo mundo que está muito familiarizado com como o nosso sistema de transplantes no Brasil, como ele é organizado. Então, nós temos como órgão regulador principal o SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes. Esse sistema, ele gerencia a lista de transplantes, todos os transplantes no Brasil. Então, aí encontra-se a lista de espera de pacientes por órgãos e tecidos, dividido pelo órgão, né? E gerencia tanto as doações de doadores vírus, como os de cadáveres. E essa distribuição, então, esse controle é feito principalmente pelos estados. A distribuição dos órgãos é feita pelos estados. O SNT foi criado, então, pela Lei 9.934, em 1997. A portaria 2.268 gerou a regulamentação. O SNT, então, ele é um órgão integrado ao Ministério da Saúde, sob comando, então, do Ministério da Saúde. e essa portaria, então, ditou sobre a organização e o funcionamento, tanto do SNT como das centrais estaduais de distribuição de órgãos. Em 2009, saiu uma nova portaria que fez uma regulamentação técnica mais fina, aperfeiçoou, então, mais o sistema e ditou também algumas regras sobre as sidotes e as opos que hoje atuam no nosso país. Então, esse aqui é um esqueminha só para a gente ter uma noção, né, de como que as coisas funcionam. Então, aqui no topo, a gente tem o Sistema Nacional de Transplantes, a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplantes. Ela é orientada por um grupo de assessoramento estratégico que vai editar as portarias, que vai fazer, coletar dados, ver melhorias e também pelas câmeras técnicas nacionais. Logo abaixo, a gente tem as centrais estaduais de transplantes. Essas centrais estaduais, então, elas são ligadas sempre a laboratórios de imunogenéticas para a realização de HLA, exame necessário para o transplante de rim. E as centrais estaduais, então, vão fazer a distribuição de órgãos pelo estado. Os estados, como o doutor Omar já mostrou aí o nosso estado, eles são divididos em regiões. E as regiões têm opos, que são organizações de procura de órgãos responsáveis por uma determinada região. As sidotes são aquelas organizações que se encontram diretamente dentro dos hospitais, responsáveis por ajudar na busca, orientar diagnóstico, e que estão sempre em comunicação direta com a sua opo responsável. E assim, esse sistema complexo foi formado e funciona de uma maneira bastante eficiente. Então, falando um pouquinho sobre a SET, que é a Central Estadual de Transplante, como eu já disse, ela coordena a logística, a distribuição de órgãos e tecidos para transplantes. Em âmbito nacional, a representação dela é a Central Nacional de Transplantes, então os órgãos que não ficam no Estado por algum motivo, por não haver receptor, principalmente, eles são, então, ofertados à Central Nacional de Transplantes, que vai fazer, então, coordenar a sua distribuição. E no âmbito regional, então, nós temos as opos, que são as organizações de procura de órgão, que fazem parte desse processo de coordenação em parceria direta com a sidotes. Os hospitais que não têm sidote, o doutor Omara mostrou aí o número expressivo de hospitais que a gente ainda tem sem uma sidote bem formada, então, esses hospitais têm a OPPO como referência para orientação e para a checagem do diagnóstico de morte encefálica. Para mostrar um pouquinho como funciona o processo aqui de uma maneira bem breve, o processo de transplante é uma integração direta entre a sociedade e os órgãos que coordenam e as equipes de transplante. O primeiro passo que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que poder detectar esse potencial doador. Sem essa detecção, nada vai para frente. Então, saber detectar esse potencial doador, fazer uma avaliação correta, a manutenção dos órgãos é extremamente importante. os pacientes em morte encefálica têm uma série de alterações endocrinometabólicas que requerem uma atenção especial. Fazer o diagnóstico da morte encefálica e uma vez fechado o diagnóstico da morte encefálica, então, a gente aborda essa família e dá essa família a oportunidade de poder doar os órgãos. É feita, colhida uma série de documentações, né? E depois disso a gente vai para a parte mais técnica de aspectos logísticos, de remoção, captação, distribuição desses órgãos. Então, como eu disse, o primeiro passo é identificar esse potencial doador, né? A resolução do CFM de 2017, ela determinou que a morte encefálica deve ser realizada em todos os pacientes com coma arresponsivo, tá? Isso é um direito do paciente, isso é um direito da família e a gente deve, então, correr atrás desse diagnóstico, tá? Então, todos esses pacientes que estão em coma ou que têm uma catástrofe neurológica com glásio rebaixado, eles devem automaticamente entrar na nossa busca, no nosso escopo de acompanhamento para um potencial morte encefálica. Uma vez detectado o paciente, então, esse potencial doador deve ser comunicado a CIDOT ou a OPPO ou a CNCDO do seu estado. Então, é feita uma avaliação desse potencial doador, a gente coleta, acompanha, valida as informações do doador, orienta quanto a manutenção do potencial doador, né? A manutenção é extremamente importante na viabilidade dos órgãos, na qualidade dos órgãos que a gente vai ofertar aos nossos receptores. Avalia se há alguma contraindicação, lembrando que as contraindicações absolutas não são muitas, né? A gente tem aí, pela nossa legislação, HIV e HTLV, são contraindicações absolutas, a presença de tumores malignos, isso a gente sempre avalia, tem uma série de questões que tem que ser levada em consideração, o tipo de tumor, o tempo, e a presença de tuberculose ou sepsis em atividade. Lembrando que, como o doutor Omar falou, muitos dos nossos doadores, eles têm uma infecção, e isso não contraindica, o que contraindica é a sepsis em atividade. Mas claro que a gente tem que investir cada vez mais em tentar evitar, porque isso é um dos motivos que a gente tem de contraindicações às vezes para a doação. Então a gente avalia a elegibilidade do doador, após o concluído processo de morte encefálica, que ocorre a abordagem familiar, com toda a sua documentação, e aí depois a gente envia o material para os exames específicos do doador. A informação, então, do potencial doador, uma vez o protocolo concluído, isso é passado à central estadual de transplantes, onde é realizada uma nova conferência da documentação, e com esse consentimento familiar, então a gente passa para os exames específicos do doador, que é a timpagem sanguínea, sorologias, HLA, e agora mais um que entrou aí no nosso round de exame seria o PCR para o COVID. Uma vez que isso tudo é realizado, então o protocolo é fechado, a gente gera o anexo 4, que é um anexo do Sistema Nacional de Transplante, do SNT, em que a gente coloca todos os dados do doador, idade, sexo, peso, história clínica, todos os exames complementares realizados, para que possa ser realizada a distribuição desses órgãos, então, pelo médico da regulação. Então, o médico da regulação, aí acaba o que a OPPO faz, que é essa avaliação e a documentação toda até o ponto da doação ser efetivada, e a parte, então, da distribuição dos órgãos com a seleção dos receptores, que é o que a gente chama de ranking, vai ser feito aí pelo médico regulador da SET. O médico regulador, então, aguarda o resultado HLA, né, para o RIM, e faz a oferta aí e a logística para as equipes de transplantes do local. E o doutor Omar também já mostrou esse mapa, só para a gente falar um pouquinho mais agora sobre a nossa OPPO metropolitana, né, que eu estou representando aqui. A OPPO metropolitana, então, é essa aqui em Verdinho. Nós temos sete OPPOs aqui no nosso estado, o nosso estado é bastante grande, né, e a OPPO metropolitana, ela pega uma população bastante grande, nós somos responsáveis aqui por quase oito milhões de habitantes. Então, só mostrar um pouquinho os nossos dados do primeiro semestre, né, a gente vem na OPPO, tanto na OPPO como no estado, em processo de crescimento, ano passado, o doutor Omar nem comentou, mas a gente chegou a ganhar, o MG Transplantes ganhou um prêmio do Ministério da Saúde por ser o estado que mais aumentou o número de doações no ano passado, então, a gente vem num processo, assim, de crescimento, de muito trabalho, para que isso aconteça. no nosso primeiro semestre, então, a gente teve 200 notificações com 76 doadores efetivos, uma taxa aí de conversão de 38%. A gente vê que, em comparação a outros anos, a gente vem, como eu disse, nesse processo de crescimento. em 2018 foram 150 notificações, em 2019, 175, isso tudo no primeiro semestre, tá, gente? E no ano de 2020, a gente teve mais notificações ainda, 200. Em termos de doadores efetivos, a gente também observou um crescimento aqui, principalmente do ano de 2018 para 2019, e esse ano a gente manteve o número. eu acredito que, na vigência da pandemia, a gente manter o número já é algo expressivo, e se não houvesse pandemia, eu acredito que a gente continuaria aí no nosso processo de crescimento e de aumento de doações, tanto na Opo metropolitana como no Estado. aqui só para mostrar nossas principais causas de não doação, né, então a gente vê aqui no ano de 2020, 2019, a taxa de recusa familiar, a nossa principal aí, motivo para não doação, a 30% em 2020 e 25% em 2019, então até aqui a gente não teve uma mudança muito significativa. a morte encefálica não confirmada, né, esse paciente às vezes acaba evoluindo para PCR ou tem algum problema com o processo do diagnóstico de morte encefálica, girou ao redor de 18% em 2020 e 15% em 2019 e as contraindicações clínicas estão mantendo um número estável aí, como era de se esperar, ao redor de 17% em ambos os anos. para a gente entender um pouquinho melhor o nosso perfil de doadores em termos de sexo a maior parte dos nossos doadores ainda são do sexo masculino, a nossa faixa etária predominante é essa aqui, entre 50 e 64 anos e a principal causa de morte encefálica são os acidentes vasculares cerebrais, seguidos pelos TCEs, aqui ele está dividido como de tráfico e sem tráfico e em terceiro lugar aqui nós temos a encefalopatia hipoxisquêmica geralmente secundária ao PCR. Isso aqui é uma lista de todos os hospitais que a lista é até maior, essa lista eu coloquei só os principais aqui para a gente, então o nosso principal hospital que notifica, tanto o que notifica como o que a gente tem doações efetivadas é o João XXIII, o João XXIII é o principal hospital aqui de Belo Horizonte, é um hospital grande e referência de trauma, então acredito que realmente era de se esperar que fosse o principal hospital aí que fornecedor de doadores. Além disso, nós estamos no momento ainda localizados dentro do hospital João XXIII, então estamos sempre muito ativos com a questão da busca ativa, muito presentes e isso faz toda a diferença quando a gente fala em diagnóstico de morte infosefálica e detecção de potenciais doadores. Seguidos aqui nós temos o Metropolitano do Barreiro, que é um hospital relativamente novo, mas que também com um grande número de leitos do CTI e que também tem feito bastante protocolos, tem uma CIDOT atuante e aí nós temos outros como Risoleta, Odilon, São João de Deus, que é um hospital de Divinópolis que também faz um número bem expressivo de protocolos, tem uma CIDOT bastante atuante também e a Santa Casa de Belo Horizonte e aí nós temos diversos outros com números um pouco menores. Agora então vou só falar rapidamente o que mudou na nossa rotina em tempos de COVID. O que mudou é que a gente tem que direcionar agora a nossa investigação, a gente tem que ter um olhar para tentar detectar os potenciais doadores que possam estar infectados com a doença. Então assim, os próprios hospitais, uma vez que entra o doente, já tem aquela separação, existem os CTIs COVID, os CTIs não COVID, então o próprio hospital já faz uma triagem prévia desses pacientes que são suspeitos. mesmo assim, todos os nossos doadores, os protocolos que fecham o PCR sempre vai ser repetido, então mesmo que o hospital tenha feito, às vezes o paciente tem uma dúvida se aquele paciente pode ter tido um quadro respiratório ou não, então o hospital faz o teste uma, duas vezes, de qualquer maneira ele vai sempre ser repetido, 24 a 48 horas antes da doação. e na entrevista familiar a gente criou um formular então específico para abordar sinais e sintomas que esse doador pudesse estar apresentando para aumentar ainda mais o nosso nível de segurança e se a gente acha que é muito provável então ele acaba sendo excluído já que a gente tem que prezar sem dúvida pela segurança dos nossos tanto dos nossos receptores quanto das das equipes. e o que que eu acho que são os nossos desafios a gente ainda não tem dados agora do segundo semestre a gente está ainda começando o segundo semestre mas eu acho que uma coisa que eu tenho percebido é que a realização do PCR por mais que a gente tenha feito uma parceria com a FUNED e os nossos exames são sempre passados na frente dos outros o MG Transplante tem prioridade na realização dos exames é um exame que acaba atrasando às vezes um pouco o processo da captação de órgãos o exame não é realizado à noite às vezes pode ter algum problema técnico então a gente demora durante o dia seis a doze horas para ter o resultado do exame e o exame não é realizado à noite então às vezes a gente tem que pedir um tempo um pouco maior para a família e eu tenho percebido que às vezes isso acaba sendo um impedimento assim para as famílias se disporem a doar claro que a gente faz isso a gente cerca do máximo de cuidado para garantir a maior segurança possível tanto as equipes como os receptores mesmo assim como eu disse eu faço parte da regulação então eu vejo assim que muitas vezes os receptores também estão com medo da pandemia então medo de aceitar o órgão medo de ter uma internação de ter contato com o hospital então a gente também tem esbarrado aí nesse nesse problema e também garantir as equipes transplantadoras o máximo de segurança possível isso sem dúvida é um desafio eu acho que essa pandemia é um desafio para todos não só no Brasil como no mundo todo eu acho que aqui no nosso estado inclusive a gente tem se saído até muito bem a gente vê que os transplantes continuaram acontecendo e tem que continuar porque muita gente o transplante é a única salvação então os transplantes de rim muitas equipes inicialmente diminuíram o seu ritmo já que o rim a gente tem algo que possa substituir a sua função mas os transplantes de coração de fígado não tem como parar e é por isso que a gente luta sempre prezando pelo máximo de segurança e que a gente continue vencendo aí os nossos desafios espero que em breve a gente tenha uma vacina para a gente poder tentar voltar à normalidade parar de usar máscara e continuar transplantando e ajudando o máximo de pessoas possíveis é para isso que a gente luta muito obrigada muito obrigada doutora Cristiane pela excelente apresentação a Opo é um grande parceiro da Cidotes colabora muito conosco na validação do protocolo de morte encefálica em todo trâmite documental amanhã inclusive nós teremos uma mesa a mesa 2 do nosso evento que vai discutir um pouco o processo de doação e as interfaces com a central estadual e com a Opo um comentário sobre a fala da doutora Cristiane a exigência do teste do COVID do PCR ele tem gerado realmente um impacto importante no nosso processo de trabalho aqui no hospital e amanhã a gente vai falar um pouco disso isso tem sido realmente um processo desafiador porque aumenta o prazo de entrega do corpo para a família e isso tem sido realmente isso tem sido um fator estressante dentro do processo nós vamos abrir agora para as perguntas e vocês estejam à vontade para participar conosco Edna deixa eu começar a responder aqui Cris se eu estiver falando alguma coisa a menos você me completa por favor no plano estadual nós temos a perspectiva de dar um grande apoio às Opo especificamente em relação ao doper transcraniano o que a gente pode dizer é o seguinte a central está tentando agora no momento fazer uma licitação para comprar alguns aparelhos de doper transcraniano o problema ainda vai esbarrar nas pessoas capacitadas para fazer o exame isso aí é um problema mais difícil de ser resolvido porque os cursos em relação a capacitação para médicos realizarem o exame eles são cursos presenciais e no momento eles estão impedidos de acontecerem exatamente por causa do isolamento social exatamente a mesma coisa do curso de capacitação para médicos para a realização do diagnóstico da morte cefálica nós estamos tentando junto ao CFM ver se a gente consegue fazer esses cursos à distância e ao vivo mas o CFM ainda não nos autorizou a realizar isso eles exigem ainda que os cursos sejam presenciais uma vez sendo presencial nós vamos ter que talvez esperar o primeiro semestre do ano que vem para ver se vai ser permitido que a gente realize novamente os cursos presenciais até lá nós estamos tentando fazer os cursos à distância mas ao vivo para poder garantir esses outros treinamentos que eu falei com vocês anteriormente o Doppler comentando um pouco sobre o que o doutor Omar acabou de nos responder ele ajudaria muito um hospital como o nosso que fazemos o diagnóstico da morte cefálica como exame complementar utilizando essencialmente a cintilografia então nós teríamos realmente uma facilitação muito importante nesse processo pensando que o hospital inclusive já conta com o equipamento nós precisamos de fato é da capacitação e da disponibilização dos profissionais para o diagnóstico é exatamente o problema é esse é uma carência muito grande não só aqui no estado mas no Brasil de um modo geral de profissionais capacitados para realizar o Doppler Transcraniano o curso de Doppler Transcraniano são poucos cursos pouca oferta de curso e eles são cursos muito longos são cursos normalmente de seis meses às vezes mais então é difícil até às vezes a gente conseguir um profissional que esteja interessado em realizar esse curso essa pergunta é boa eu acho que são feitas campanhas é importante a sociedade como um todo se conscientizar entender que o diagnóstico de morte encefálica ele é verdadeiramente a morte eu acho que tem muita gente que ainda tem uma resistência quanto a isso e na verdade o nosso diagnóstico de morte encefálica no Brasil ele é um dos mais rigorosos do mundo a gente tem que passar por dois exames clínicos realizados por médicos diferentes e além disso a gente tem exigência do exame complementar que deve demonstrar ausência de atividade ou ausência de fluxo que constata então a morte encefálica existem muitos países do mundo em que o exame complementar não é nem obrigatório e que às vezes é realizado apenas um exame clínico então a nossa legislação ela é extremamente rigorosa e o nosso diagnóstico ele é muito preciso então eu acho que falta informação às vezes ao público para se conscientizar que realmente aquilo quando a gente constata um diagnóstico de morte encefálica aquele paciente realmente é um diagnóstico de morte e que a gente tem bastante segurança e que o ato de doação é um ato de generosidade extrema e para muitas famílias a gente vê as famílias que doam isso traz muitas vezes um certo conforto porque ela sabe que aquela morte faz sentido ela vai continuar ajudando muitas pessoas pela frente então acho que falta às vezes a gente conscientizar um pouco mais a população e afirmar sobre a segurança do nosso diagnóstico o diagnóstico mostra emcefálica que ele é feito pelo médico normalmente o médico da OCTI ou de uma anuidade de urgência então são dois médicos diferentes esses médicos eles devem ser capacitados o que é um médico capacitado o médico que tenha feito o curso que o doutor Omar citou que é um curso da AMIB que orienta todas as orientações do diagnóstico então o médico que faz esse curso ele é considerado capacitado ou o médico que tenha realizado no mínimo dez diagnósticos de morte encefálica no período de um ano isso também é considerado um médico capacitado com relação a essa última pergunta me parece que ela tem uma dúvida com relação a coleta das sorologias depois de fechado o protocolo ela fez uma pergunta inclusive direcionada para a Sidote aqui no hospital das clínicas essa coleta é realizada pela Opo nós da Sidote não fazemos essa coleta de amostra sanguínea para as sorologias mas isso depende né Edna existem lugares que a Sidote pode colher essa sorologia é sempre feita na central tá então é enviado para o Hemominas e as sorologias são sempre feitas por nós a coleta pode ser feita tanto pela pela equipe da Opo metropolitana ou da Sidote sendo os exames sempre realizados pela central isso aí né Cristiane não tem uma obrigatoriedade quem vai colher quem não vai colher os exames tem que ser feitos que está direcionada teoricamente o hospital onde está o doador ele deveria ter condição de prestar todos os exames e serviços necessários para o diagnóstico da amostra e para a doação de óculos acontece que vários hospitais não tem condição de fazer isso em tempo hábito por exemplo a sorologia então pode ser feita a coleta do sangue pela Sidote pela enfermeira do CTI pelo técnico do CTI não importa quem pelo técnico do laboratório e enviar essas amostras para a central mas se o hospital também tiver condição de fazer esses exames em tempo hábil ele pode fazer todos os exames não precisa enviar nada para a central a central hoje faz os exames porque alguns hospitais talvez a maioria deles não tem condição de fazer esses exames em tempo hábil normalmente os hospitais demoram aí dois, três dias para ter um resultado de sorologia isso aí inviabilizaria a doação de óculos é por isso que a central consegue realizar esse tempo esses exames num tempo melhor mas se o hospital quiser fazer e puder fazer não tem problema nenhum agora quem vai colher o exame também vai depender da disponibilidade do hospital se ele tem uma pessoa que pode colher pode ser acidote pode ser o CTI se ele não tiver a OPO vai assumir essa função e vai colher os exames isso aí é uma pergunta até muito interessante mesmo o que acontece os exames sorológicos que são feitos no doador eles são para minimizar o risco da transmissão da infecção entre o doador e o receptor nós não temos nunca pretensão de acabar com esse risco esse risco ele vai sempre existir então as pessoas tem que ter consciência que tanto o receptor quanto a equipe etc que esse risco existe o que a gente pode tentar fazer é minimizar o máximo a gente sabe que existe janela imunológica e que eventualmente um doador ou outro pode estar nessa janela mas nós não temos como saber quando é que ele esteve exposto ao risco na maior parte das vezes então a gente colhe o exame o mais próximo possível da doação quer dizer a gente colhe no momento da doação para ver se a gente consegue minimizar ao máximo esse risco de janela imunológica mas esse risco não tem jeito de acabar com ele a pessoa tem que aceitar correr esse risco é um risco pequeno no nosso entender até hoje nós não sabemos de nenhum caso que teve uma transmissão direta doador receptor de doença infecciosa do tipo HIV ou toxoplasmose alguma doença que a gente testa nós já tivemos transmissão de infecção de doença as vezes que a gente não consegue testar ou que a gente não sabia que o doador por exemplo nós já tivemos um caso de transmissão de tuberculose mas tuberculose não tem como a gente testar no receptor então é só para exemplificar que esse risco de transmissão ele sempre existe a gente tenta é minimizar o máximo é excluir o máximo de doenças possíveis que a gente possa fazer o diagnóstico e evitar a transmissão sem dúvida e além disso a gente sempre tem uma anamnese dirigida então a gente sempre pergunta para a família sobre fatores de risco se tem histórico de tatuagem recente se tem marca de agulha nossas enfermeiras sempre fazem um exame físico e isso tudo é sempre informado às equipes igual o doutor Omar disse eliminar o risco a gente não consegue para nada o que a gente tenta fazer é minimizar os riscos e informar as equipes de toda a informação que possa ser relevante nesse sentido esse processo de acolhimento que nós fazemos com as famílias e a CIDOT desse hospital tem tentado se aproximar dessas famílias de maneira mais intensa de maneira mais próxima mesmo então é um processo que a gente vai colhendo dados através desses encontros e do próprio prontuário durante todo o processo do diagnóstico da morte encefálica e principalmente depois quando se é ofertado como a professora como a doutora Cristiane colocou muito bem no momento de ofertar a essas famílias a possibilidade de doação então nós fazemos durante essa essa entrevista todo esse todo esse levantamento e qualquer possibilidade de risco aumentado é sempre discutido com as opus é um equívoco aí o teste ele é recomendado exatamente para aqueles doentes que não tem história epidemiológica para covid é para afastar ao máximo o risco de transmissão aqueles pacientes que tem uma história epidemiológica positiva para covid ele já é automaticamente descartado a gente nem faz o teste nele ele é descartado agora por que que a gente faz naqueles que não tem história nenhuma é porque a transmissão agora a gente já considera a transmissão comunitária da doença então existe nesse momento muitas pessoas contaminadas e assintomáticas então nós queremos cercar esses assintomáticos que não tem história mas que estão contaminados para não transmitir a doença nem para a equipe nem para o receptor é por isso que a gente faz exatamente nos que não tem sintoma e que não tem história porque eles podem ser assintomáticos agora os que tem sintoma ou que tem história positiva de contato ou história positiva com covid eles são automaticamente descartados a não ser que eles já tenham tido a doença e tenham se curado mais ou menos 28 dias após a doença então depois que eles tiveram a doença 28 dias depois eles já podem doar normalmente sem problema muito obrigada mais uma vez aos convidados todos que participaram conosco nessa tarde dessa riquíssima discussão esse seminário é um evento historicamente organizado pela sidote do hospital das clínicas nós sempre fizemos na modalidade presencial e esse ano a pandemia nos trouxe esse desafio de organizar um evento na modalidade à distância então realmente é uma novidade para a gente então muito obrigada por todos os inscritos por todos os participantes e especialmente aos palestrantes nós estamos no mês de comemoração do dia nacional da doação setembro verde e o seminário continua nos próximos dias da semana amanhã teremos uma mesa como eu já disse para discussão do processo de doação e captação e nos outros dias até na sexta-feira vamos discutindo outros temas muito obrigada e até amanhã muito obrigado a todos acho que é muito importante essa parceria com as provas clínicas e acho que é isso mesmo nosso interesse é aumentar a doação então o que nós temos que fazer é conversar sobre doação conversar sobre transplante porque esse estimula também as pessoas conversarem muito obrigado a todos e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.